Eu quero destacar hoje o texto do verso 5 de 1 João e diz o seguinte, a palavra de Deus Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês Deus é luz, nele não há treva alguma Que o Senhor mais uma vez faça-nos compreendedores da sua palavra nesta hora, amém Queridos Eu quero começar o nosso Sem querer estressar, a minha internet não está funcionando aqui, tá? Por favor, a minha internet precisa funcionar Sem querer demorar mais Eu queria começar a nossa reflexão falando de uma situação que ocorreu No ano de 1940, século passado De forma repentina e quase que abrupta Foi conduzido ao cargo de primeiro-ministro da Inglaterra Um homem chamado Winston Churchill E esse homem, ele teve como responsabilidade maior Naquele momento Trazer à tona aquilo que era Uma Inglaterra unida para combater O ataque inimigo Eu costumo dizer que Épocas difíceis Produzem Pessoas fortes Momentos de crise Produz Aquilo que de melhor pode haver no ser humano E esse homem foi um destes que Deus Usou para Combater aquilo que era A nevasta situação Não, está tranquilo aqui Está tranquilo A nevasta situação Daquilo que era O nazismo E o fascismo Naquela época E Esse homem, ele tinha algumas qualidades E dentre estas qualidades Ele era extremamente Objetivo E tinha um humor extremamente ácido Há uma situação que se fala sobre ele Com uma certa feita Ele falando Na chamada Câmara dos Comuns E aí uma senhora que o perseguia muito Olhou para ele e disse Se eu fosse a sua esposa Eu colocaria Veneno no seu chá E ele respondeu Se eu fosse o seu marido Eu tomaria Ele tinha uma Facilidade tremenda De criar humor de coisas As mais esdrúxulas Mas tem uma frase dele Que é um discurso Quando ele toma posse Como primeiro-ministro Que ele resume Dizendo o seguinte Só tenho para oferecer Sangue Suor E lágrimas Temos perante nós Uma dura provação Temos perante nós Muitos e longos meses De luta E sofrimento E ele foi marcado Por ter essa capacidade Da Síntese De saber Concatenar Juntar as coisas E falar de uma maneira Objetiva João tinha essa prática Esse texto Que nós acabamos de ler Ele diz Esta é a mensagem Que dele ouvimos Deus é luz Em outro lugar João vai dizer Deus é espírito Em outro lugar João vai dizer Deus é amor João ele tinha A capacidade De falar as coisas Mais profundas Mais impactantes Com maior conteúdo Teológico De maneira Extremamente objetiva E de uma maneira Eficaz E nesse texto Ele fala isso Porque ele tem Uma preocupação Ele tem uma preocupação Que as pessoas Conheçam a mensagem Mas que além De conhecer a mensagem Eles conheçam Aquele que é A mensagem Que é Deus E aí João vai E ensina Exatamente isso Olha A mensagem Que eu tenho Para vocês É essa Deus é luz Mas é importante Que nós saibamos Que Não significa dizer Que toda luz É Deus Deus é luz Mas nem Toda a luz É Deus O que fala A palavra de Deus Quanto a isso Ela chega a dizer Num determinado momento Que Lúcifer Se veste De anjo De luz Então nem Sempre Tomar isso De uma forma Objetiva E Literal Significa dizer Que você está Recebendo a mensagem Como ela Está sendo pregada Então nem Toda luz É Deus E quando a gente Olha para esta Realidade Dentro daquilo Que é a compreensão Da palavra De Deus Nós vamos encontrar João dizendo o seguinte Capítulo 8 Do evangelho Verso 12 Falando novamente Ao povo Jesus disse Eu sou a luz Do mundo Quem me segue Nunca andará Em trevas Mas terá A luz Da vida Quando João fala De luz Ele fala De Jesus Cristo Mais adiante Ele vai dizer o seguinte No capítulo 12 Verso 35 e 36 Disse-lhes então Jesus Por mais um pouco De tempo A luz Estará entre vocês Falando sobre ele mesmo Andem enquanto Vocês têm luz Para que as trevas Não os surpreendam Pois aquele que anda Nas trevas Não sabe Para onde está indo Creiam na luz Enquanto vocês a têm Para que se tornem Filhos Da luz Aqui uma clara Observação De João Dizendo Olha A luz Que eu falo É Jesus Cristo E o apóstolo Paulo Explica isso Ou Elucida isso De uma maneira Ainda muito mais clara Na sua segunda carta Os coríntios Capítulo 4 Versos de 2 a 4 Antes Renunciamos Aos procedimentos Secretos E vergonhosos Não usamos de engano Nem torcemos A palavra de Deus Ao contrário Mediante a clara Exposição da verdade Recomendamos A consciência De todos Diante de Deus Mas se o nosso Evangelho está Encoberto Para os que estão Perecendo É que está Encoberto O Deus Desta era Cegou o entendimento Dos descrentes Para que Não vejam A luz Do evangelho Da glória De Cristo Que é a imagem De Deus Quando a Bíblia Fala de luz Ela fala da imagem De Deus Revelada Em Jesus O próprio Cristo E o evangelho De Jesus Seguir na luz Ou estar na luz É estar no evangelho É estar em Cristo É firmar a vida Na palavra de Deus E na revelação Dela para a vida E aí o apóstolo Ele faz algo Que é fundamental Você não pode Ter a mensagem E não ter a prática Da mensagem Quem tem a luz Anda na luz Você não pode Ter isso Porque senão Você vai estar Traindo aquilo Que é a visão De Deus Para o evangelho O evangelho É prática De vida Desconfie De qualquer Doutrina Que se diz Cristã Que não pode Ser praticada Não existe Doutrina Do evangelho Que não possa Ser vivida Evangelho Evangelho É vida É a prática Daquilo que Jesus Ensinou E aí ele vai dizer Que Todo aquilo Que está sendo dito Em relação ao evangelho É confirmado A partir Daquilo que é A prática Se você Diz crer em Deus E não vive Como Deus quer Você não Crer em Deus Se você Diz que recebeu A mensagem E não Pratica Essa mensagem Você não Recebeu A mensagem Não é uma Questão De você Saber É uma Questão De você Viver Trazer Isso Para a sua Vida E experimentar Isso De forma Prática E aí ele Vai dizer Para nós Como é que se Vive o evangelho De forma Prática E aí ele Vai deixar Duas Coisas Apenas Eram Seis Vou deixar Por duas Hoje Tá Primeira Delas Meus Filhinhos Verso Capítulo 2 Versos 1 e 2 Escrevo-lhes Estas coisas Para que vocês Não pequem Se porém Alguém Pecar Temos o Intercessor Junto ao Pai Jesus Cristo Justo Ele A propiciação Pelos nossos Pecados E não Somente Pelos Nossos Mas Também Pelos Pecados De Todo O Mundo A Primeira Coisa Que João Vai Dizer Acerca Da Prática É de Que Aqueles Que Vivem A Mensagem De Maneira Verdadeira Que Receberam Essa Mensagem Eles Vão Ser Seguidores De Cristo Vão Imitar Jesus Vão Ser Semelhantes A Ele E Vivendo Semelhante A Jesus Eles Vão Ser Intercessores Quem Vive A Prática Do Evangelho Vive A Prática Da Oração Quem Vive A Prática Da Palavra De Deus Busca Viver Uma Vida De Oração E Aí Eu Quero Dizer O Seguinte Para Você A Intensidade Na Nossa Intercessão Está Na Medida Do Nosso Amor Por Deus E Pelas Pessoas Por Quem Estamos Intercedendo E Orando A Medida Da Sua Intensidade Na Oração Está Ligada Intimamente Ao Seu Amor Por Estas Pessoas Hoje Pela Manhã Eu Estava Orando Antes De Levantar Ainda Eu Acho Que Não Tinha Amanhecido E Eu Colocava Diante De Deus Aquilo Que Era Guerra Em Israel E Eu Comecei A Orar Por Aquilo Daqui A Pouco Deus Me Coloca Um Pensamento E Os Palestinos Você Não Vai Orar Por Eles E Aí Me Veio Aquele Pensamento Muitas Vezes Eu Só Quero Orar Por Quem Eu Gosto A Bíblia Diz Que Nós Temos Que Interceder Por Pecadores Temos Que Interceder Por Todos E Queridos É Importante A Gente Olhar Para Isso Porque Nós Muitas Vezes Esquecemos Daquilo Que Nós Temos Em Nós Que É O Pecado Por Mais Impressionante Que Isso Possa Ser Quando Em vez A Gente Esquece Desse Detalhe E Que Nós Precisamos Da Intercessão Como Dizia Um Avivalista Chamado Leonardo Ravenhill Quando Você Começa A Orar Você Para De Pecar Quando Você Para De Orar Você Começa A Pecar É Fundamental Aquilo Que É A Oração E Eu Quero Dizer Para Você O Seguinte Quando Nós Oramos Nós Estamos Buscando Viver Uma Vida De Santidade A Intercessão De Jesus Por Nós É Para Que A Viva Uma Vida De Pecado Então Se Você Quer Viver Uma Vida Conjugal Que Seja Abençoada Uma Vida Marital Disso É Oração Você Precisa Orar Eu Quero Dizer Para Vocês Vou Fazer Trinta Anos De Ministério Uma Das Coisas Que Eu Pergunto Todas As Vezes Que Eu Atendo Alguém Ou Acompanho Um Casal A Primeira Pergunta Que Eu Faço Quando Chega Com Crise É Como Vai A Sua Vida Devocional Com Deus Como Casal 100% A Gente Não Tem Orado 100% Diz Pastor A gente Não Ora Não Lê Bíblia Junto Não Faz Culto Doméstico Eu Estou Falando 100% Nunca Teve Uma Única Exceção O que Eu Quero Dizer Com Isso Meu Irmão Que Grande Parte Daquilo Que São As Crises Os Problemas As Lutas As Dificuldades A Destruição De Uma Família Se Dá Basicamente Pela Falta De Oração E Da Intercessão E Da Vida Com Deus Eu Quero Saber Você Tem Orado Com Seus Agora Isso É Intencional Sabe Como É Que Você Faz Na Nossa Casa A Gente Faz Assim 11 Horas Da Noite A Gente Tem O Celular Desperta E Para Para Orar O Pedro Está Lá Agora Morando Em Seropédica E A Gente Liga Para Ele E A Gente ora Porque Nós Entendemos Sustenta Não Pelo Programa Da Super Nani E Nem Pelos Discursos Que Existem Nesse Mundo Sobre Família E Tratamentos Como As Pessoas Falam Mas O Que Sustenta Uma Família O Que Traz Saúde A Um Lar Uma Educação Que Seja Consistente A Os Filhos É Acima De Tudo Uma Vida De Oração E Intercessão Na Presença De Deus Eu Oro Pelos Meus Filhos Antes Deles Nascerem Eu Tenho Orado Por Eles Pelas Esposas Deles Antes Deles Nascerem Eu Oro Pela Minha Neta Antes Dela Nascer E Quando Eu Olho Para Ela Vejo Aqueles Olhinhos Verdes Aquele Cabelinho Encaracolado Cheio De De Cachinhos Dourados Brilhantes Aí Eu Me Apaixono Mas Aí Eu Penso Eu Tenho Que Orar Porque O Pecado Está Por Aí Eu Não Sei Aonde Mas Ele Está Rondando Por Aí O Capeta Está Querendo Pegar Ela Aí Eu Caio Diante De Deus Em Oração Dobro Meus Joelhos Digo Deus Tem Misericórdia Dela Ela Está Longe De Mim Mas Eu Sei Que Ela Está Bem Perto Do Senhor Tem Misericórdia Dela Meu irmão Hoje Marque o compromisso De orar Com a sua Família E pela sua Família Eu tenho Uma listagem Com mais de Trezentos Nomes Que eu oro Diariamente Mas O começo Da minha lista São os meus A minha esposa Os meus Filhos A minha Nora E a minha Neta Ore Interceda É o fundamento Da família E sabe Uma coisa Não espere A lhe agradar Para orar Eu lembro Que uma certa feita Antes de vir para cá Fui pastor Lá em Pernambuco E quando eu cheguei lá Em determinado Momento Tinha Uma família Minha tia Ela era casada Com um ser humano Muito estranho Naquela época E E a minha tia Era uma mulher De Deus Uma mulher De oração Uma santa Era não É até hoje Aí um dia Eu saindo Evangelizando Por lá Passei por um lugar Que tinha um nome Muito Como diria Nossa irmã Chique Chamado Cabaré Aí eu passando Na porta Do Cabaré Eles gostam Desses nomes Franceses Lá na minha terra Boate Cabaré Tudo assim Mas o que tem dentro Realmente não tem Pouco de francês E aí eu ia passando Estava ele na porta Tomando a cachaça Com o óculos escuro Com a mulher Sentada no colo Quando eu olhei Para aquilo Aquilo veio um ódio No meu coração Tremendo E aí o primeiro sentimento Que eu disse Eu nunca mais Vou orar por esse homem E se orar Vai ser assim Senhor Manda fogo Do céu Mas eu saí Com aquele sentimento Com a raiva E como era Um lugar rural Aí sai caminhando Daqui a pouco Deus vem Eu intercedo Por você Por que você não pode Interceder por ele Por que você acha Que você é melhor Do que ele Porque você não está Sentado lá No Cabaré Você é pecador Você precisa De salvação E sabe Irmãos Eu continuei Orando por Nivaldo 27 anos E hoje Nivaldo é crente Para a glória De Deus Salvo Me deu Um abraço Enorme Quando eu fui Para o sepultamento Do meu pai Estive lá Logo depois Do sepultamento E ele me disse Pastor Muito obrigado Porque o irmão Orou por mim Nunca desistiu De mim Interceda Pelos seus Para concluir A segunda coisa Que você deve fazer Para praticar A mensagem Versos 9 e 10 Do capítulo 2 Quem afirma Estar na luz Mas odeia Seu irmão Continua Nas trevas Quem ama Seu irmão Permanece na luz E nele Não há Causa De tropeço Mas quem odeia Seu irmão Está nas trevas E anda nas trevas Não sabe Para onde vai Porque as trevas O Cegaram Se você Ama Seu irmão Você Pratica O evangelho Você precisa Amar Seu irmão Mas vamos Voltar Ao texto Primeiro O texto Primeiro Lá no capítulo Primeiro Versos 7 8, 9 e 10 Vai dizer o seguinte Se porém Andarmos na luz Como ele Jesus Está na luz Temos comunhão Com os outros E o sangue De seu filho Jesus Nos purifica De todo Pecado Quando a gente Vai para o 8 Diz Se afirmarmos Que estamos Sem pecado Enganamos A nós mesmos E a verdade Não está Em nós Verso 9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Verso 10 Se afirmarmos Que não temos Cometido pecado Fazemos de Deus Um Mentiroso E a sua palavra Não está em nós Quem é o irmão Que eu tenho que amar? Ele é um Pecador Não é o amável Não é o cara legal Não é aquele cara bacana Gente boa Aquele cara simpático Que ri até de fratura exposta Não Não é esse que Deus pediu Para você amar É o pecador E sabe meu irmão Que quando a gente É pecador E temos que amar O pecador A gente faz coisas Ou fazemos coisas Que não deveríamos fazer E muitas vezes Fazemos sem querer E outras vezes Fazemos como diria o Chaves Querendo Foi sem querer Querendo E a gente termina fazendo A gente nem sempre Quer machucar Mas a gente machuca A gente não quer ferir Mas a gente fere Mas a Bíblia diz Que independente De ferirmos E sermos feridos Nós devemos Amar o nosso irmão Para que possamos Andar na luz Nós precisamos Amar aquele Que é pecador E andar na luz E sabendo Que nesse caminho Da luz Pecador Ao lado de pecador Muitas vezes Nós vamos lidar Com sofrimento Com angústia Com dor Com problemas De toda sorte Por isso Que é importantíssimo Que você lembre disso Olha você é chamado Para amar Pessoas Que nem sempre Serão agradáveis Bacanas Bonitas Boazinhas Mas precisam Ser amadas E o Deus Que você diz seguir Manda que você A ame Como ele ama Você E aí Nesse processo De amar O difícil Eu tenho Uma coisa Comigo Todas as vezes Que eu sou Afrontado A minha Primeira Palavra É Deus Me mostra A forma De demonstrar Amor A essa pessoa Não me deixa Sem mostrar Amor A essa pessoa Muitas vezes Eu coloquei Gente dentro Da minha casa Só para dizer Para Deus Deus Eu quero amar Essa pessoa Teve um rapaz Que era homossexual Passou oito meses Lá em casa E eu dizia Para Deus Deus Eu preciso Aprender a amar Não porque É agradável Não porque eu gosto Não porque concorda Comigo Mas eu tenho Que amar E até hoje Esse ser humano Me chama de filho Eu fico Preocupado com isso Mas Ele continua Achando que eu sou Pai dele Eu quero dizer Para você Querido Que O chamado De Deus Para nós Como pecadores Que muitas vezes Erramos É continuar amando Nós vamos errar Vamos Até querendo acertar A gente erra Já aconteceu Coisas com você Estou certo Que vou agradar E a gente termina Desagradando Já aconteceu Isso com você Um dia encontrei Um casal Que foi Testemunha Foi padrinho De casamento Melhor E aí Lá na igreja Do Morumbi E aí Quando eu vi Aquele irmão De longe Eu fiquei Tão Mas tão feliz Eu fiquei eufórico Aí eu saí correndo Em direção a ele Para dar um abraço Nele Só que eu errei O abraço A minha mão Pegou aqui Assim nele O óculos Bufla embaixo E ele quase caiu Ficou meio tonto E eu tive que segurar ele Continuei dando aquele abraço Fui lá pegar o óculos Ficou amassado Quase quebrado Eu só queria dar um abraço Mas terminei dando um soco Eu não sei você Mas muitas vezes Eu quero fazer o certo Mas sai errado Eu lembro que quando eu casei Eu cheguei O primeiro dia Primeiro aniversário Da minha esposa Eu levei ela para almoçar Comprei um buquê de flores Dei para ela Uma caixa de chocolate Quando chegou de noite Ela estava chorando horrores Eu digo Acho que foi tortura Que eu fiz O que aconteceu Por que você está chorando? Porque você não me deu um bolo Eu não sabia que você gostava Só de bolo Pois é A gente quer agradar Mas erra Mas o que a Bíblia diz Que a gente nunca vai errar Quando a gente decide amar Se você decidir amar Apesar dos seus erros Dos seus pecados Das suas falhas Você nunca vai errar Eu quero dizer para você hoje Não seja apenas um conhecedor Da palavra Porque senão você Vai virar apenas Um pensador Um filósofo da religião Não seja um ativista Religioso Para que você não se torne um fanático Mas viva o equilíbrio Do evangelho Tenha a mensagem E viva a prática Dessa mensagem Amém Eu quero orar com você Nesse instante Eu sei que a gente já Passou muito da hora Mas eu não posso deixar De orar com você Nesse momento Deus amado e bendito Grato se somos Por esse tempo Grato se somos Pela tua palavra Pela oportunidade De estarmos juntos Pelo privilégio De podermos viver Senhor Na tua graça A cada dia Continua Senhor Abençoar os seus filhos A tua casa Continua a abençoar As nossas famílias Continua abençoando Os nossos lares Deus Pai traz cura Restauração Livramento Libertação Salvação Deus faz a tua obra Completa e total Na nossa vida E na vida das famílias Aqui presentes Deus Nós não temos Nenhum mérito Que nos dê A oportunidade De chegarmos Diante de ti Pedimos o que quer Que seja Mas nós Cremos que o Senhor Nos ama E o Senhor Mostra esse amor A cada dia E o desejo Do nosso coração É que a gente Viva a prática Desse amor Na nossa vida E nos nossos Relacionamentos Com os outros Pai Deus Ensina-nos a amar Aqueles que não Nos amam Ensina-nos a amar Aqueles que nos Aborrecem Nos machucam Nos ferem Nos incomodam Deus Ensina-nos a amar Como o Senhor Os ama E como o Senhor Nos ama Faz isso Pai Para a glória Do teu nome Pois é no nome De Jesus Senhor Que nós oramos E clamamos a ti Amém